Bora meu povo abençoado de Deus, começando mais uma trilha, vamos percorrer nessa trilha da gente pedimos proteção a Deus para trazer algo de bom para cada um de vocês que nos assiste aqui estamos no meio do nada aqui, estamos aqui nessa trilha, encontramos essa trilha aqui por acaso deixa eu mostrar para vocês bem essa trilha aqui, é no meio de uma serra no meio de uma serra como vocês podem ver, no meio de uma serra essa trilha se a gente já vem lá de baixo, lá de baixo mesmo, encontramos essa trilha aí do nada estamos andando no mato aí, percorrendo no mato aí, encontramos essa trilha e falei assim, vou percorrendo essa trilha, vamos ver até onde essa trilha vai dar até onde essa trilha vai chegar, então como vocês podem ver, essa trilha vem lá de baixo deixa eu mostrar para vocês, eu já vim andando desde lá de baixo aí eu andando do nada, andando, andando e percorrendo por ela para encontrar resistos como sempre que nesse tempo de seca, os bichos saem muito, entendeu? saem muito, aí eu vou percorrer essa trilha hoje e espero trazer algo de bom para a galera que nos assiste, aí quando eu venho subindo aqui eu encontro um pedaço de pano jogado aí foi o que me deu mais atenção de subir e percorrer nessa trilha mais ainda e fui percorrendo ela, percorrendo ela até onde ela chegava só que ao decorrer dessa trajetória minha, quando eu saio logo de casa, eu já peço proteção a Deus porque a gente que anda no mato, a gente está arriscando algumas coisas, de fato sim só que a gente também está percorrendo no mato e a gente pode salvar a vida de alguém a gente pode também salvar a vida de animais no mato porque a gente que percorre no mato, pessoal, a gente vê tanta coisa no mato que vocês não têm noção então, assim, é um caminho bem percorrido, mas um caminho que a gente vai trazer coisas boas não só para a natureza, como também a gente vai conhecer também como se comportam os pássaros como se comportam os animais da natureza nesse período agora, que é um período da seca só que andando nessa trilha, andando, andando e percorrendo nela, percorrendo nela a gente se depara com um rancho e a gente encontra a gente encontra camisa rasgada, a gente encontra também cobertor no chão, abandonado, e está uma cena aqui que vocês não têm noção como que está tem litro jogado, para vocês verem, é um local que finaliza aqui a caatinga finaliza essa caatinga, como vocês podem ver, deixa eu mostrar para vocês aqui finaliza a caatinga, como vocês podem ver, finaliza a caatinga aqui e a gente virando para cá, tem garrafa jogada aqui, tem um limpeiro aqui que é um terreiro quando eu mostrei esse rancho para vocês, vocês não vão ter ideia como que está esse rancho, como que está a situação desse rancho e a gente percorrendo pelo lado mais lateral aqui do rancho também está mais limpo aqui também, tem bastante mata também mas também não está esse caatingão aqui, entendeu? a mata aqui, ela foi desmatada há um longo tempo, quando eu andei nessa mata, há um longo tempo lá atrás essa mata aqui já foi, como se possa dizer, brocada ela brotou todinha novamente, já está uma caatingona bem quando chove bem, que o inverno é bom, esse caatingão fica todo verdinho andando por aqui também, a gente já vê também, tampa jogada aqui, tampa de balde jogada tem muita coisa aqui para se comover mesmo pessoal é muito triste essa cena que a gente vai apresentar aqui mas infelizmente é o que a gente se depara no meu, no percorrendo essa trilha de hoje espalhamos também algumas comidas, olha, a cigarra está apiando espalhamos algumas comidas também ao decorrer da caatinga, do mato as rolinhas também já estão cantando também está uma situação que todos nós passamos, pernambucanos passamos nesse período, todos nós que é nordestino, que passa pernambucano eu vou apresentar para vocês aqui agora, olha só pessoal, como que está olha só o rancho, olha só pessoal, como é um rancho olha só pessoal, o que acabamos de encontrar aqui no meio do nada no meio do mato, um rancho, não é abandonado, tem pessoas morando aqui vou só mostrar para vocês ali agora, aqui tem um pote com certeza é um pote de água, que cena olha só, o pote está seco, o pote não tem água, está vendo olha só que cena pessoal, vou mostrar para vocês como que está esse rancho aqui, quase caindo olha só pessoal, como que está o rancho, quase caindo quase caindo o rancho, a gente se depara mais um pouquinho para cá também olha só pessoal, como que está o rancho, quase caindo olha só que cena para se comover mesmo pessoal, olha só como que está o rancho está ventando bastante aqui também, olha e a gente olhando bem ali para o rancho, deixa eu só mostrar para vocês se a gente balançar um pouco o rancho, olha, olha, não sei se está dando para vocês ver aqui olha, se eu pender muito ele aqui, ele cai, olha, está vendo é muito perigoso, imagina uma pessoa dormindo numa rede dessa e dar uma ventania forte de noite, esse rancho cai por cima do rancho é uma cena para se locomover pessoal é uma cena muito triste mesmo, muito triste bagaceira de lixo, garrafa vou entrar aqui dentro para mostrar para vocês aqui agora olha só pessoal, que tristeza ele está doido olha só pessoal, que tristeza que está essa pessoa morando aqui a rede armada olha só o rancho, todo troncho como vocês podem ver aqui cheio de mosca, cheio de bagaceira é uma cena para se locomover mesmo pessoal uma cena triste de ver mas infelizmente é a situação que muitos vivem tá pessoal, muitos vivem nessa situação muito triste a gente identificar algo assim mas infelizmente é a realidade é a realidade que acontece nesse caminho percorrido que a gente anda a gente também encontra coisas boas e também encontra essas coisas também dessa forma olha um fogãozinho além, está vendo olha só pessoal, que tristeza limão aqui tudo pôde casca de ovo ali pessoal, que tristeza olha também, ali tem um quadrozinho também que tristeza pessoal estou triste demais olha a roupa aqui também pote de água tem água aqui também tem a roupa dele aqui também está vendo pessoal, estou comovido com essa cena aqui pessoal vou tentar identificar essa pessoa que está morando aqui vou voltar aqui novamente e a gente vai tentar ajudar ele da melhor forma possível muito triste pessoal estou muito triste então vou voltar aqui novamente para eu identificar quem está morando aqui pessoal é muito triste a gente vê uma cena dessa pessoal muito triste olha só deixa eu dar mais algumas identificadas por aqui para mostrar para vocês aqui olha só quando está aqui já está quase caindo pessoal quase caindo mesmo quase caindo meu Jesus Cristo meu Jesus Cristo olha só como que tem essa racha que cena pessoal que cena olha só o racha todo em aberto imagina o frio que ele passa aqui a noite porque no sertão a noite faz frio quando está no tempo do verão mas de manhã faz essa quintura temerosa aqui no sertão mas olha só que cena triste pessoal que cena vou tentar ajudar vou tentar ajudar vou procurar quem está morando aqui é um rancho no meio do nada praticamente no meio do nada só tem esse rancho aqui pessoal estou triste demais vou tentar ajudar vou tentar ajudar da melhor forma possível um rancho abandonado tem gente morando um rancho quase caindo pessoal que tristeza que tristeza hoje a gente se depara com um rancho abandonado com uma pessoa que está morando aqui vamos tentar identificá-la meu Deus do céu o rancho está quase caindo o rancho está quase caindo pessoal vamos tentar ajudar ele da melhor forma possível vamos identificar ele e vamos ver quem é que mora aqui pessoal mas olha só bagaceira olha aí no meio do nada está no meio do nada o rancho está vendo meio do nada o rancho quase caindo é nessa cena que a gente se depara nesses tempos de hoje me depara com essa situação aqui no sertão nordestino vamos encontrar quem está morando aqui para a gente tentar ajudar da melhor forma possível então fiquem com o próximo vídeo a gente vai tentar identificar essa pessoa aqui fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo cena muito triste e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho